De acordo com a sequência lógica, o próximo termo é... Vamos lá. Pô, tô olhando aqui a sequência. Caramba, Marcão. Tem um quadrado perfeito aqui. Então, isso não é padrão. Só tem um. Pô, tá repetindo aqui o 7 e o 19. Então, só serve pra alguns. Não serve pra todos. Pô, também não é uma questãozinha de ciclo. Pô, operações matemáticas, eu tô meio enrolado. Eu não tô conseguindo, né, visualizar ali o que tá acontecendo de fato. Pra cada número. Eu não tô conseguindo visualizar. O que eu falei pra você? Quando você não visualizar, já tentou de tudo. Não conseguiu? Qual é o bisu? O aluno que prestou atenção na aula. Separa. Separa e coloca em pé. Ó. 3, 7, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 19. E ele quer o próximo cara, que é esse daqui. Legal? Então, família, ficou muito fácil. Aqui, ó. 4. 4 tá somando 4. 15 mais 4 vai dar quanto? 15 mais 4. 19. Então, 19 mais 4 vai dar 23. Então, o próximo número é o 23, gabarito letra D. E... 1.